Quer desafiar? Não tô entendendo Fechou com a Xoxota 6, vai voltar com o ouvido ardendo Oi minha galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito Do pique do Goiás Saímos do trombo agora há pouco Último dia trabalhando de madrugada Já quem não sabe eu trabalho com um banco de dados É DBA Mais conhecido como DBA, o nome do carro O escape tava com um barulho meio xoxo mano Tinha quebrado Cês percebeu né, eu sabia que cês iam perceber Cês é foda mano Bom dia Brasil, vamos acordar O sol travando Tá frio maluco Só não dá mais frio com o coração das minas né cachorro Isso é impossível né irmão Mais frio com o coração das minas jamais vai tá Não esquece de tá acessando as redes sociais que tão no link aí abaixo do vídeo É, pra galera que tá pedindo pra mim fazer daily vlog Confesso que eu não manjo fazer véi, não tô preparado ainda pra fazer esse tipo de vídeo mano Sua noob Mike seu noob Mas é o seguinte, segue lá no Snapchat Que cê vai ver a putaria inteira final de semana, tá ligado Não, eu posso pra caralho véi Vem que vem Aos poucos ele vai melhorando aí mano Faz... Seis meses que eu tô no YouTube mano Mais perdido que se é que a gente não tem, tá ligado Vindo que o cara que tem canal Maior que o meu Que eu converso assim É o... O... O Renato E o... O negócio dele é as séries e o... E os motovlog, tá ligado Então tipo assim... Eu até gostaria de conhecer alguém pra pedir umas dicas mano Mas é foda hein Os caras que eu tentei conversar ninguém nem me responde Uma vez inscrito pra sempre inscrito Os caras não me respondem Por isso que eu respondo geral nos meus comentários no meu Facebook Eu lembro de quando eu assisti comentava Ah... Essa moto tá melhor né tio Agora com o Skype A moto tava usando uma gotícula de ar Gotícula de ar nem existe isso aí Mãe seu ful Mas ou seja, o ronco tá... Mano... O ronco tá... Tá mil graus o ronco O ronco tá... O ronco tá chuchota Chuchota a seis Sabe a moto caraca Vamo acordar todo mundo Acorda 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 Vai dar arzeja No sinal vermelho Ó a pipoqueira do Skype irmão Porque tá frio a moto meio esquenta Quanto mais gelada ela tiver Mais ela pipoca Pipoca filha vai Vai pipoca Calma Pipoca com gosto neném Pipoca do jeito que eu gosto Tá ligado Frio 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 pra caralho mano Cê é louco Cê é louco Bom dia Bom dia Bom dia É hora de acordar Yeah Acorda Porra Acorda que é nóis Ó Cê tá empolgado ou não? Quanto o cara tá muito empolgado assim é problema hein tio Vamo laçar aqui, vamo ver de qual que é Ah, a molecada gosta Que Deus nos livros da miniatura Molecada ali do Oxieta Diversas mensagens Mike, passa aqui na frente, passa aqui na frente Como é meu último dia trabalhando de madrugada Eu sempre passo nesse horário, eu nunca filmei Por respeito ao quadro do Alan Gosto muito dos vídeos dele, mano E, mano, eu não curto esse bagulho de fazer vídeo Igual dos outros, não Só deu uma passada aqui hoje mesmo Pela consideração, porque, mano, geral ali é inscrito Tá ligado? Mas meu rolê é fluxo Adeus madrugada, chega de trabalhar de madrugada Mano, não aguento mais dormir de dia, cuzão É foda Você pega e deita na cama nove horas da manhã Acorda três da tarde Você fala, nossa, você acorda três da tarde Você é folgado, hein Tiozão, eu dormi seis horas por dia, velho Seis horas Vocês acham que quem dormir seis horas por dia é digno? Só fora de casa eu fico umas dez Porque é oito horas trampando Mais umas quatro e pouco na faculdade E aí, vamos levar as calças a correr Aonde? 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 Tô indo embora Tô indo embora Pra minha casa Tava trabalhando Ali Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tem um... Tô indo embora zorrak Tiozão 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 Vou request Vamos lá. Vamos lá. Escape? Então, é ponteira, né? Escape ou escape não, né? Esse aí nem é um escape, né? É louco, é a Krapovic, esse aí. Eu comprei com um cara no mercado livre. Então, cara, mas até então, esse aí pra mim nem é o problema, cara. Pra mim, você pode fazer o barulho que você quiser, cara. O problema é esse aí, cara. Você passa acelerando a frente da escola, cara. Tem um maluco lá. Você falou que o teu amigo queria ver a moto e tal. Provavelmente ele nem viu a velocidade que você passou. Tava parado ali. Você passa pra lá, passa pra cá, fazendo bagunça aí. Todo mundo olha pra minha cara e fala, e aí, polícia? Não, mas vocês estão certos mesmo em abordar, né? E aí, polícia, o cara bagunçou nessa hora da manhã aqui, passando de alta velocidade na frente do colégio. E eu falo o quê? Aí eu falo assim, não, deixa o cara acelerar a moto dele, tá certo. Não, 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 não. Aí eu comprei com o meu lado, velho. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu quero aerar um pouco aí. Vai virar uma viatória e fazer uma notificação pra você. Tem que não pensar assim, irmão? Olha aqui, velho. O New York, tá bom. Aqui passa nada. É galera, deu ruim Prenderam o documento da XJ Prenderam o documento da moto, tio Mais uma vez Não aguenta mais ficar sem documento da minha moto, mano É, foda O cara foi educado pra caramba ali, velho Comigo, tá ligado? E... Botar o escape original, né? Botar o escape original, pegar o documento de volta Botinha de escape, é R$ 129,00 Cinco pontos na carteira Pra quem vai perguntar Documento da moto tá em dia O cara tava na esquina lá da padaria Passou lá perto da escola Culpa do Felipe e do Matheus Vocês viadinho Passa na vida chiena Viado É nóis, caralho Aquele jeito Esse canal não para, tio Vamo que vamo Tá chegando agora Se inscreve no canal Deixa aquele like Irmão Repita o like Dá voadora de like Mas aí se vire chegar a 15 mil likes Será que vai? Sei não, oi E é isso aí, mano Levar a multinha faz parte, né, galera? Quem que anda com o escape aberto Tá ligado que Qualquer hora o bagulho fumega mesmo Oi? Beleza? Beleza, moleque? Acabou de tomar o empadro nosso? Oi? Acabou de tomar o empadro nosso? Prender o documento da moto, tio Escape? Você passou lá? Você passou lá? Eu nem que passou lá É Vai parte Acontece, né? Tá filmando, cuzão Vai aparecer lá, hein? Diz que tá filmando Essa câmera para de gravar tudo, mano Toda vez É isso aí, né? Falou, moleque Vou terminar o vídeo por aqui, galera Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Tamo junto Deus do comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade É nóis Fui!